Quem também o ano que vem não vai ter competição nacional é o Galvez. Foi derrotado para o Rio Branco e o Estrelão conquistou o título do segundo turno e também a vaga para a decisão do Campeonato Acriano contra o Maitá. Reportagem de Maria Eduarda, balança! O Rio Branco venceu o Galvez no Florestão, conquistou o segundo turno do Campeonato Acriano e está com o calendário garantido para a temporada 2022. No primeiro tempo, o Estrelão teve as melhores oportunidades em campo. Aos 21 minutos, Kaique chutou forte para o gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Minutos depois, o Rio Branco teve a oportunidade de abrir o placar. Kaique cruzou a bola rasteira na grande área, mas o beirada furou na hora da finalização. O Estrelão só conseguiu abrir o placar aos 35 minutos. Wanderson invadiu a grande área e finalizou para o gol. O goleiro Edivandro deu rebote e a bola sobrou para Gabriel Ceará empurrar para o fundo da rede e fazer o primeiro gol do Rio Branco no jogo. No segundo tempo, não foi diferente. O Estrelão continuou com o domínio do jogo. Logo nos primeiros segundos, o Imperador errou na saída de bola e Wanderson aproveitou e chutou para o gol, ampliando o placar para o Rio Branco. Aos três minutos, o Estrelão ampliou a vantagem. Wanderson fez boa jogada, invadiu a grande área e rolou a bola para a Índio finalizar de primeira e balançar a rede para o Rio Branco. O gol de honra do Imperador veio aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou dentro da área e Giovani Silva aproveitou para diminuir o placar para o Galvez. O Rio Branco ainda teve oportunidade de ampliar ainda mais a vantagem, mas a bola insistiu em não entrar. Fim de jogo, Galvez 1, Rio Branco 3. Com o resultado, o Rio Branco se consagrou campeão do segundo turno do Campeonato Acriano com 100% de aproveitamento e vai enfrentar pela frente o Maitá na final. O grupo se uniu e falou que ia buscar isso e colocar o Rio Branco onde ele merece e agora a expectativa é a melhor possível. A gente vai com força máxima para as finais para conquistar o Pacoroá, conquistando o nosso objetivo, que é ser campeão do campeonato. Um título muito importante aí, um título que a gente traçou nesse objetivo lá no início. A gente classificou em último lugar para esse segundo turno. Era o patinho feio da competição, ninguém dava nada pelo Rio Branco. Só que esqueceram que o Rio Branco é um time de camisa, um time de tradição, um time que cresce nas horas mais difíceis da competição e graças a Deus a gente conseguiu, matando um adversário por cada partida, a gente conseguiu tirar a invencibilidade do Maitá, que era invicto até então na competição, tiramos a invencibilidade do Atlético, ganhamos um grande adversário agora, que foi o Gavez, aguerrido, não se entregou, entendeu? Então isso é fruto de um trabalho muito grande, a gente vem colocando isso em prática, vem se dedicando dia a dia. O Rio Branco é grande, o Rio Branco é um clube de tradição, nunca pode ficar fora das competições nacionais e graças a Deus a gente conseguiu colocar o Rio Branco no seu devido lugar.